Boa noite! Hoje estamos aqui com a Royal Canin Care Intense Beauty. Ela é uma ração indicada para gatos adultos de 1 a 7 anos. Ela é rica em ácidos graxos, ômega 3 e 6, vitamina B, biotina e zinco. Ela é muito boa, ela é excelente para pelagem dos gatos, porque ela dá brilho e muita saúde para o pelo e para a pele deles. E faz também com que aumente o consumo de líquidos, porque isso é muito bom para hidratar o gatinho. Eu vou cortar aqui para vocês e vou colocar na... Deixa eu cortar mais um pouquinho. E vou colocar aqui na vasilha para elas. Elas vão comer. Acho que não é preciso da colher. É uma quantidade, mais ou menos... Eu não dou muito, porque essa hora, assim, é só um petisquinho. Aí elas comem a ração. Todo dia elas comem um pouquinho, assim, uma colherinha só de cada. Como eu falei, elas... Elas... Ultimamente elas só comem ração da Royal Canin, né? E... Esse é um dos petiscos que eu costumo dar. A gatinha amarelinha, ela tira do pratinho para comer fora do pratinho. Porque incomoda o bigodinho, né? Eu peguei o pratinho delas, porque elas comem melhor no pratinho, porque não atrapalha o bigode. Eu coloquei nesse potinho de inox, para ficar bonitinho para vocês. Só que, na verdade, elas preferem o pratinho. O problema é que elas jogam tudo no chão. Aí eu costumo forrar. Né? Para elas poderem comerem. Mas vocês estão vendo? Elas comem tudo. E eu dou pouquinho, né? Eu não acabo nem com... Um sachê desse aqui. Por dia. Esse sachê aqui... Dava em torno de 10 reais. Aí eu divido para dois dias. Para as duas. Ela foi pegar o petisco e foi comendo o chão. Ela está achando estranho comer na mesa, que ela já não comeu na mesa. Mas... Me dá para as duas. Recordada, bebê! Mãe!